Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Quinta-feira, meia-noite A gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa Com maior amor, fazendo um programa para você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Gente carioca no ar, sempre um bom programa às quintas-feiras à meia-noite Hoje diretamente da Flora Santa Clara Porque estamos em plena primavera, gente Flor por todos os lados Esse aroma impecável É isso aí, Flora Santa Clara, nossa parceira Já começando com uma outra flor Mel Fronchotchak O nome é difícil, ela é talentosa e muito bonita Cida Moraes foi conferir Mel, hoje está acontecendo aqui um burburinho, uma confusão E com certeza você deve estar querendo saber Mel, que é a nossa atriz ali Está lançando hoje o livro inclassificável Que você tem que adquirir, com certeza E também namora o Rodrigo Santoro Olha só o povo gritando Gente, dá um grito aí que eu quero ver É isso aí Ex-rebelde Enfim, está acontecendo tudo aqui Hoje na Livraria Cultura Aqui no Fashion Mall A gente bomba mesmo Deixa eu ver o livro Ela fez autógrafo? Mostra autógrafo Como é seu nome? Vitória Você via a novela? Uhum Me fala, qual era o nome da personagem dele? Carla Você via a novela? Como é seu nome? Que legal, vamos ver o livro Isso é que é bom Guarda aqui, vamos que vamos E você via a novela? Vejo Mentira, conta aí Como é o nome do personagem dela? Mel Não, o nome dela é Mel Mas o nome do personagem dela é na novela Esqueci Ah, pô Ela beijou, ela beijou Ela beijou Ela beijou Pera aí Qual foi a cena que a Mel fez Que mais povo gostou? Vamos lá, você Quando ela beijou Quando ela beijou o Chay na piscina Uau, ela beijou, pera aí Ela beijou quem? O Chay Uhum Vai, outra cena que ela fez foi bacana Ah, ela ficou com o Tomás na novela Aí ela ficou com o decote gigante Que ela foi sair e eles terminaram Foi, foi o melhor Já deram o futebol Agora não tive sem camisa Ela tirou a blusa Ela tirou a blusa? Tirou a blusa Gente, eles estavam em tudo dos rebeldes Você já pegou autógrafo? Não, ainda não E você? Eu tenho que ganhar na pré-venda Deixa eu ver Como é seu nome? Maria Luísa Eu ganho na pré-venda Maria Luísa está na fila Antes de todo mundo Está bombando aqui Bom, sem querer falar de nenhuma rede de emissora Eu tenho que falar que a Mel está bombando É, gente O lançamento do livro dela aqui está acontecendo E está acontecendo como qualquer outro ator Ou atriz de qualquer outra emissora Sacou o recadinho? Vem o fundo de verdade aí Mel, primeiro, prazer Queria que você Primeiro respira fundo Tão bonita, né? Não é à toa que o Santoro caiu de amores por ela Tinha que falar, né? Bom, Mel O que se deve a esse sucesso? Primeiro, da personagem Carla Que todo mundo se identifica Menina, que sucesso? Que febre, me conta Verdade E o bacana é que Rebelde já acabou tem um tempo E as pessoas continuam admirando a gente Assim, eu estou, como você falou Muito feliz de trazer todo mundo pra livraria Acho que, tomara que eles leiam, né? Que a minha ideia é essa Mas é, foi isso O projeto muito bem sucedido E a gente está aqui colhendo os frutos Nos nossos voos solos Como eu costumo falar Eu estou muito feliz por hoje É, engraçado que algumas crianças Já tinham adquirido o livro Pelo site Como é que foi isso? A gente teve uma pré-venda online Vendeu quase 5 mil exemplares E agora é que eu estou aqui na livraria Autografando os livros E a gente tem uma turnê de lançamentos Também por vários lugares do país Obrigada e Só me resta pedir Ai, dá seu autógrafo Com certeza Vai ser um prazer Beijo, gente Beijo Cida Moraes invadindo O que acontece no Rio Hoje acontece aqui no Fashion Mall E dá um tchau aqui pra esse povo Tchau! É isso aí Cristóvão Chavalier Que é jornalista Que escreve numa coluna Do... Parada obrigatória No Jornal Globo Bom, já percebeu que É a resposta, né? Eu sinto nervosa Fazendo Cursando jornalismo Tremendo Minha pergunta é a seguinte Com essa confusão toda Que dizem que a internet Está ocupando espaço Do papel E ninguém mais compra livro A gente contrapõe isso Com essa febre Que está acontecendo No lançamento do livro Da Amel O que você acha? Cida, eu acho que é importante A gente não esquecer Por exemplo, é claro que a internet Tem um lugar bela A internet a cada dia Ela angaria mais e mais leitores Atrai mais leitores Só que a gente não pode esquecer Da ascensão da classe C E de outras classes também Uma coisa que eu acho interessante No caso da Amel Que é a atriz e tudo Eu acho que ela pode fomentar O acesso dos jovens à leitura Porque a internet Ela tem Ao mesmo tempo que ela também Angaria leitores Ela também faz com que Muitos jovens escrevam errado Ah, isso é verdade Então assim É importante que os jovens leiam Então eu acho A gente tem essa Infelizmente no Brasil Tem um pouco isso No caso de uma pessoa bonita Como ela As pessoas ficam Certas pessoas Certos Tem alguns segmentos da imprensa Que ficam com o pé atrás Será que ela escreve bem? Será que ela sabe escrever? E aí eu acho que Ela pode ser Uma pessoa importante Para fazer com que Os jovens E os adolescentes Voltem a ler mais E você vê que o nome É Rubra Editora por acaso Porque o nome do marido É Rubra e eu sou Rubra Foi coincidência? Não foi de propósito mesmo O que aconteceu Esse namoro Que virou casamento? Então Eu organizo um sarau Há um bom tempo Aqui no Rio de Janeiro Chamado Corujão da Poesia E a Mel frequentou o sarau E lá nós nos encontramos Ela disse que tinha um livro Para lançar Demos uma olhada no material Nos surpreendemos Vimos que ela realmente Tem essa verba Para a escrita muito forte Vai surpreender muita gente De lá para cá Foram cinco meses De muito trabalho E agora Está aí a criança Uma pergunta Que não me deixa calar Muita gente diz Não, o papel vai acabar Ninguém mais vai ler Porque a internet Está ocupando o espaço O que você tem a dizer Sobre isso? Gente Enquanto a gente precisar De cheiro Tocar O livro não acaba Na verdade Não tem como acabar Porque a gente está precisando O tempo todo Desse contato Então o que a gente gosta Do livro Mesmo que a gente veja ele É justamente folhear as páginas Essa concretude Que falta tanto Nesse nosso mundo aí De tantas coisas Virtuais Virtuais Isso aí não tem nada Para acabar não É igual os sentimentos Inefáveis O livro não acaba não Ele está aqui já Com a gente no coração E tem um significado Muito grande Que é A portabilidade Você poder levar Onde você for Simplesmente Parabéns Obrigada gente Obrigada por terem vindo E a nossa maior alegria É ver a coragem Desses pais Que muitas vezes Ficam aqui Desde sete horas da manhã Os avós Os irmãos Enfim E a garota dá lendo Então o livro É para todas as idades Podem ficar tranquilos Se o seu filho quiser ler Só tem coisa boa E é uma visão Muito humana Das pessoas Não é só do rebelde É uma visão humana E bem sensível Da mel do livro Vale a pena conferir E de repente O destino leva Cada um Para o seu lugar Esse é meu rio